Pessoal, bem-vindo de volta ao canal, gente! Esse vídeo é diferente, pessoal. Vou mostrar pra vocês os efeitos do ciclone e das chuvas intensas que aconteceu aqui no sul. Vou mostrar como é que tá o nosso lago aqui. Realmente, gente, ele tá lá com as suas bordas lá no mato, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Fazer esse vídeo diferente pra vocês acompanhar. Foi, em alguns lugares, foi muito intenso, né? Um vento muito intenso. Muitos problemas, muitos prejuízos. Nós aqui, graças a Deus, aqui na chácara, somente bastante sujeira, folha e galho que o vento trouxe, né? A gente desceu aqui hoje pra dar uma olhada. E o lago, então, o lago, vocês já estão vendo ali no fundinho. O fundo ali que tá aparecendo. Mas ainda a gente vai mostrar aqui. Depois vou lá embaixo mostrar pra vocês, próximo da água lá, o jeito que tá o rio. Tudo é bom pra vocês. Você gostar, deixa um joinha. E é isso aí, né? A natureza é assim. Vem comigo pra você acompanhar. Então, como é que foi, como é que está sendo, né? Porque há poucos dias ainda. Esse ciclone, essas enchentes aqui no sul. Vou descer ali mais pra baixo pra vocês verem. Gente, uma loucura. Olha onde é que tá as bordas do rio. Dá pra vocês verem. Que ele tá lá. Vinha no mato já. Olha aí, gente. Todo esse rio aí, que é lago, né? Vou descer bem mais pra baixo pra vocês verem. Olha o que é isso, pessoal. Que loucura, ó. Tem um rapaz pescando lá. No fundo dá pra ver o bariquinho lá. Mas que loucura, gente. Olha. É água, pessoal. E ele vai, né? Ele vai embora. Se você ir pro outro lado ali, eu vou descer mais lá embaixo pra ver se vocês conseguem ver melhor. Vão comigo lá embaixo, gente. Olha ali, gente. Quanta água, pessoal. É liso aqui. Ainda tá molhado, porque agora que saiu o sol, tinha encerração até pouco tempo, poucos instantes, né? Há uns 15, 20 minutos começou a abrir mais. Mas olha aí, gente. Olha o que é isso. É água, pessoal. Olha aí. Aqui é um local que a gente vem pescar. Nós aqui moramos por aqui, né? O pessoal que mora aqui vem pescar. Mas olha. Olha isso aí, gente. Como é que tá aqui depois dessa chuva toda. É muita água, pessoal. Ali do lado de lá ali, pode ver que ele tá lá na borda. Geralmente ele não sai desse curso, né? Ele vem até o mato aqui. E ele não sai daqui, né? Mas geralmente é onde ele fica. O leito dele é bem mais pra baixo. Mas com as chuvas, ele tá assim, ó. É água, gente. Olha isso aí. No meio ali, é muito fundo. Olha como é que tá isso aí. Então, eu quis mostrar pra vocês. Aí essa, do lado de lá, ali onde tem essa casa que está aparecendo. E aqui do outro lado, fica a estrada que a gente vem pra chegar até a nossa chácara. A gente entra lá em cima. Onde tem aquela casa branca, lá em cima lá. Olha lá, a gente entra ali, ó. Aqui. Mas, daí depois tem que circular o rio. Se fosse em linha reta aqui, ó. A BR é lá. Se fosse em linha reta, era pertinho. Mas como você tem que circular esse braço do rio, Então, você vai ali. Logo pro lado de lá, ali tem uma pontezinha. Que a gente passa. E um outro morador ali vem. Então, circula. Por isso que a gente tem que fazer essa... Esse trajeto que dá em torno de uns 1.800, 2.000 metros. Mas se fosse aqui, linha reta aqui, seria bem pertinho. E... Mas só pra vocês verem. Como é que está o nosso rio, o nosso lago aqui. Com as incêndes e com o ciclone, né? Porque choveu muito. Choveu dias passados, bastante, né? Santa Catarina aqui. Que é na divisa pro lado de lá aqui. Se você ir reto pra aqui, na minha esquerda, que eu tô gravando aqui. Logo pra lá é a divisa. Tem uma ponte grande ali. Na hora dessa, eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Que é a ponte da divisa ali. Ali já é Santa Catarina. Ali, então, o rio Uruguai. Aqui é um braço dele. Mas devido a tanta chuva, né? Ele tá mais cheio que o normal. E aqui... Aqui desse lado aqui ainda é o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente entra ali na BR, circula aqui e vem pro lado de cá. Esse é um braço que vai até uma altura pra lá. Mas... É... Água, gente. Olha isso aí, pessoal. Bonito de se ver, né? Mas... Foi muita chuva. Muita chuva mesmo. E graças a Deus, pra nós aqui só chuva, gente. Não tivemos estragos, né? O vento aqui não foi tão intenso como o de 2020. Em 2020, a nossa região foi muito afetada. Muito. A toda a região aqui. Os municípios aqui na Redondeza. Aqui em Santa Catarina, que é próximo. Aqui em Concórdia, que é próximo. Nós estamos 20 quilômetros aqui de Concórdia, que é um dos primeiros municípios na divisa aqui. Foi muito afetado. Toda a região aqui, Santa Catarina, Paraná, também aqui no Rio Grande do Sul, naquele ciclone bomba de 2020, né? Esse aqui, esse ciclone, que foi somente um ciclone, graças a Deus, nós não tivemos aqui. Mas o nosso estado, no sul do estado, também teve muitos prejuízos, muitos estragos, enfim. Mas é a natureza, né, gente? O que a gente vai fazer? A gente tem que começar de novo e arrumar, né? É isso aí. Não tem o que a gente fazer. Um videozinho rápido, curto, pra vocês nesse dia verem, mostrar pra vocês como é que está o nosso lago. Geralmente eu mostro ele limpo, né? Nos fundos dos vídeos ele aparece. Mas hoje eu quis especialmente mostrar ele pra vocês como ele está depois do ciclone. Depois das chuvas, né, gente? Tudo de bom pra vocês. Acredite nos seus sonhos, não desanime nunca. Comece de novo. Está aí a maravilha, a prova de que a natureza é incrível. De manhã estava feio, fechado, aquela serração amarrada, né? E agora abriu esse sol lindo, o céu está desse céu espetacular que vocês estão vendo aí. Então é Deus, gente. É Deus sempre, Deus sempre. Bom o tempo todo. O ser humano é como do jeito que é, né? Com seus pensamentos, com seus ideais, com as suas ideias. Deus é bom o tempo todo. Está aí, gente, esse dia lindo, maravilhoso agora. E pra vocês, como é que está o nosso lago após o ciclone, após as chuvas agora desses últimos dias. Tudo de bom, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.